Declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamento da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registre-se as presenças dos deputados, novamente, vamos falar, Braulio Brás, Celis Laviola, deputado Dorgal, deputado Zé Reis, deputado Laura Serrana, deputado Beatriz Serqueira, Ulisses Gomes e Cássio Soares. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votação e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender esta reunião também por alguns minutos ou um tempo mais. Em algum tempo? Então, estão suspensos o nosso trabalho. Que altera a lei complementar no 132 de 7 de janeiro de 2014, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado e membros de poderes do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e do Estado de Minas Gerais Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição da República Autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências O autor é o governador Romeu Zeman Neto, o relator é o ilustre deputado Cássio Soares, a quem eu indago se está em condições de ler o seu parecer Sim, senhor presidente A palavra o deputado Cássio Soares Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar nº 60 de 2021, de autoria do governador do Estado Projeto de lei em epígrafe, altera a lei complementar nº 132 de 7 de janeiro de 2014 Que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado E membros de poderes do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição da República Autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça Que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 que apresentou Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo nº 1 Elaborado pela Comissão que a precedeu Vem agora o projeto a esta Comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 Combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno O projeto de lei em análise encaminhado pelo Governador do Estado por meio da mensagem nº 133 de 2021 Pretende ampliar a base de participantes do Regime de Previdência Complementar do Estado para abranger Servidores do Estado ocupantes exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração Ou de designação temporária sem a contrapartida do patrocinador Ocupantes de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração Ou funções de confiança ou emprego nas fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas dos estados e municípios Que vierem a firmar convênios de adesão sem a contrapartida do patrocinador Empregados públicos que tenham sido aprovados por meio de concurso público de provas e títulos Ou de provas de seleção equivalentes ou recepcionados pela estabilidade vinculados a autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas do patrocinador sem a contrapartida deste A proposição possibilita adesão ao regime de previdência complementar de titulares de cargo ou emprego que tenham ingressado no serviço público Em data anterior à aprovação do regulamento do plano de previdência complementar Caso optem pela migração de regime até 30 dias após a publicação da lei Terão direito ao benefício especial calculado com base nas contribuições recolhidas ao regime próprio de previdência dos servidores Da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios Por fim, o projeto autoriza o Poder Executivo a transferir, a partir do dia 1º de janeiro de 2022 Até R$ 15 milhões como antecipação de contribuição patronal para o custeio das despesas da Previcon Por tratar de matéria semelhante, foi anexado à proposição em tela o Projeto de Lei Complementar nº 21 de 2019 De autoria do deputado Duarte Bechir Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvices a tramitação da matéria E opinou pela aprovação do Projeto de Lei na forma do Substitutivo nº 1 Que apresentou para adequar o texto à técnica legislativa Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública salientou Que o aumento do número de participantes da Previdência Complementar É importante para segurar mais robustez ao Instituto E para proporcionar melhor prestação de serviços Considerou que os ajustes efetuados pela Comissão de Constituição e Justiça Aperfeiçoaram o projeto e opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1 Do ponto de vista financeiro e orçamentário Aspecto que compete a esta Comissão Analisar Verificamos que no curto prazo haverá renúncia da receita de contribuição do servidor Pois aqueles que optarem pela migração Passarão a contribuir sobre o teto do Regime Geral de Previdência Social E não mais sobre toda a sua remuneração A este respeito, em 5 de julho de 2021 Recebemos o ofício do Secretário da Fazenda Por meio do qual informa Que a renúncia de receita será de R$ 13,37 bilhões em 2021 E R$ 40,1 bilhões em 2022 e em 2023 A mencionada renúncia será compensada por meio da implementação das medidas previstas No convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária Com FAS nº 24, de 12 de março de 2021 Que eleva a alíquota do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias E sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal E de comunicação Incidente sobre as prestações de serviços de transporte intermunicipal De pessoas, passageiros ou não Como consequência, estima-se Estima-se um aumento de receita de R$ 14 milhões por ano Além disso, o convênio do CONFAS nº 25, de 12 de março de 2021 Eleva a alíquota do ICMS incidente sobre as prestações Operações internas com óleo, diesel e biodiesel Destinadas às empresas concessionárias ou permissionárias de transporte coletivo de passageiros Que acarretará um aumento de receita de R$ 26,36 milhões por ano Assim, é previsto um aumento total da receita da ordem de R$ 40,46 milhões por ano Valor suficiente para compensar da renúncia de receita decorrente do projeto em tela Destaca-se que o efeito de longo prazo Destaca-se que o efeito de longo prazo Será redução das despesas Pois o benefício a ser pago pelos cofres É isso mesmo? Bilhões e milhões? Destaca-se que o efeito de longo prazo Será redução das despesas Pois o benefício a ser pago pelos cofres públicos Após a aposentadoria dos servidores que migrarem Estará limitado ao teto do regime geral de previdência social Somado ao benefício especial O qual equivalerá à média aritmética de 80% Das maiores remunerações de contribuição Até a data da migração Assim, verificamos que as alterações promovidas pelo projeto Acarretarão impacto positivo nas finanças públicas no longo prazo Fazendo uma correção, senhor presidente, nobres colegas Onde eu li 13,37 bilhões em 2021 E 40,10 bilhões em 2022 e 2023 Leia-se 13,37 milhões em 2021 E 40,10 milhões em 2022 e 2023 Valores esses compensados pela alteração do CONFAS Do convênio do CONFAS Cabe ainda analisar o impacto do projeto em tela Da Fundação de Previdência Complementar Do Estado de Minas Gerais, PREVICOM Com a proposição Busca ampliar Como a proposição busca ampliar sua base de participantes Haverá aumento de receita O que acarretará aumento de segurança Para os próprios participantes e para a instituição Por fim, a previsão de transferência De até 15 milhões de reais Para o custeio das despesas da PREVICOM Não gera necessariamente impacto aos cofres públicos Pois além de se tratar de uma antecipação de contribuição patronal É apenas uma autorização A efetiva transferência de recursos Pode ser diluída em alguns exercícios E deve ter dotação prevista na lei orçamentária anual De cada um em que houver transferência Sendo assim, senhor presidente Nobres deputados, deputadas População mineira Em face do exposto Opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar Número 60 de 2021 No primeiro turno Na forma do substitutivo número 1 Da Comissão de Constituição e Justiça Este é o parecer, senhor presidente Muito obrigado, deputado Cássio Soares Vamos agora colocar então em discussão o parecer Está em discussão o parecer Como nenhum deputado Algum deputado quer fazer a discussão Quer apresentar alguma emenda Não Como não há nenhum deputado que queira discutir Encerra-se a discussão Em votação o parecer Deputado Elita Aquino Vota sim ao parecer Deputado Cássio Soares Como vota a vossa excelência Voto sim, senhor presidente Deputado Braulio Brás Eu voto sim, senhor presidente Muito obrigado Deputado Ulisses Gomes Como vota Voto sim, presidente Muito obrigado Deputado Zé Reis Como vota Deputado Zé Reis Vota sim, senhor presidente Parabenizando o nobre relator Deputado Cássio Pois não Deputado Lauro Serrano Como vota Voto sim, presidente Deputado Dorgão Andrada Como vota Voto sim, senhor presidente Pois não Portanto está aprovado o parecer Do ilustre deputado Cássio Soares Aqui um cumprimento pelo brilhante Parecer relatório Acomodando todos e fazendo realmente os cálculos De tal forma que não prejudique nenhum lado, nenhum outro Então está aprovado o parecer Ao projeto de lei Passa-se a terceira fase da ordem do dia Que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão Sobre o mesmo requerimento de minha autoria E que o deputado que a subscreve requer a vossa excelência em termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12 do regimento interno Seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda Pedido de informações sobre o saldo em caixa da conta única do Tesouro Estadual No dia 2 de setembro de 2021 Assim como a relação das demais contas não incluídas na conta única do Tesouro Estadual E seus respectivos saldos em caixa Eu vou passar a presidência para o deputado Cássio Soares Para colocar o meu requerimento, o requerimento do deputado Elita Arquínio Em votação Com a palavra o deputado Cássio Soares, a quem eu passo a palavra Obrigado, presidente, deputado doutor Elita Arquínio Em votação o requerimento de autoria do deputado Para encaminhar, presidente Para encaminhar o deputado Ulisses Gomes Presidente Cássio, nobre deputado Elita Arquínio Queria registrar aqui a importância do requerimento de vossa excelência Para dar sequência ao ato importante da Assembleia com relação à Assembleia Fiscalista Mas principalmente Para que a gente possa, enfim, ter essa informação O governo até então, em diversos momentos Tem negado uma informação básica, fundamental Que é dizer quanto tem saldo nas suas contas bancárias Para fazer valer a transparência que o governo se diz, em todo momento, ter Nos seus atos E a gente espera que, de fato, esta informação venha a público Independente das condições colocadas pelo governo Que a Sociedade de Minas e a Assembleia Legislativa Possa ter essa informação Informação essa já cobrada em outros momentos Informação essa já cobrada em outras audiências e comissões Mas que é fundamental Para que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária Dê sequência Não só a Assembleia fiscaliza Mas como a nossa atuação de parlamentar Fiscalizando claramente o Executivo Então quero Parabenizar a vossa excelência por essa iniciativa Encaminhar favoravelmente Na certeza em que A expectativa nossa é que o governo Tão logo receba esse requerimento Ou até antes Possa informar Qual o saldo bancário Nas contas do Estado Neste momento Obrigado, presidente Pois não, deputado Ulisses Gomes Aproveito e coloco em votação Como vota o deputado doutor Elita Arquínio Voto sim, senhor presidente Como vota a deputada Laura Serrano Voto sim Como vota o deputado Braulio Brás Voto sim Muito obrigado, deputado Braulio Como vota o deputado Zé Reis Deputado Zé Reis, vota sim, presidente Obrigado, deputado Zé Reis Como vota o deputado Dorgal Andrada Como vota o deputado Ulisses Gomes Voto sim, presidente Este presidente também vota sim Está aprovado o requerimento Por unanimidade dos presentes Devolvo a palavra ao presidente Deputado doutor Elita Arquínio Indago, senhores deputados Se tem alguma matéria a ser tratada A ser proposta nessa fase Não havendo Nós declaramos cumprida A finalidade da reunião A presidência agradece A presença de todos os parlamentares Da deputada Laura Serrano Parlamentar também aqui Que tão representa As mulheres nesse parlamento Com muito brilhantismo E determina a lavratura da ata E encerra os trabalhos Obrigado, obrigada, 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 obrigada Obrigado.